Salve, salve, família Azulina, salve, salve, galera, tudo nosso nada deles. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. Já batemos aí 6.100 inscritos, né? Fiz um desafio com vocês para batermos 7.000 antes do final de julho. Acredito que a gente vai conseguir esse número tão importante para o canal. Lembrando para vocês, galera, que nós estamos com uma promoção mensal de apenas R$ 9,00 para quem quiser se tornar membro do nosso nada deles. Poxa, o que significa o membro do nosso nada deles? Vocês terão um sorteio especial de boné, de camisa oficial do Clube do Remo. E vão ser inclusos também no nosso WhatsApp específico. O que é o WhatsApp específico? São informações que saem aqui no vídeo, tá? Com algumas coisas que a gente não pode dizer por causa das diretrizes do YouTube. Lá neste canal do YouTube... Desculpa, neste canal do WhatsApp vocês terão todas essas informações e um pouco mais que eu não posso postar aqui no vídeo, porque a gente pode receber punição. Mas lá será postado muito antes. Quem já é sócio nosso sabe disso. Então seja um sócio. Como é que eu faço até para ser sócio? Aqui embaixo está escrito seja membro. Você clica aí, escolhe os três tipos, né? O sócio tem de básico, tem ouro, tem diamante. Cada um especificamente diferente do outro. Mas o básico custa R$ 9,00, não custa nada. Mensal, galera, tá? E vocês estarão tendo notícias específicas na hora, no ato que a gente fica sabendo. E também, né, sorteios de brindes, algumas coisas. E assim que acabar a pandemia, a gente vai ver se faz alguma coisa diferente para quem é sócio. Além também do WhatsApp, quando eu fizer live ao vivo, vocês automaticamente vão postar alguma coisa e eu iria ler para aparecer aqui na tela e ficar gravado, tá, galera? Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Não esquecendo também do nosso patrocinador master, pousada tapejada, sal e lua, do amigo Arius, na ilha de Cotijuba, tá, galera? O Clube do Remo treinou mais uma vez hoje ao comando de Felipe Conceição. Antes de nós falarmos do treino, Felipe Conceição tem uma pendência, ou o Cruzeiro tem essa pendência com ele, contratual. O treinador saiu de lá em comum acordo, porém, este contrato aí verbal, né, deveria ser por escrito, não foi homologado, e o Felipe Conceição não deverá estar apto para ficar no banco de reservas. Puxa, Théo, mas ele pode treinar a equipe? Sim, pode, mas não pode ficar à beira do gramado, enquanto o seu nome lança aí no BID, né, no Boletim Diário de Informação da CBF. Falando no Boletim Diário de Informativo da CBF, o Marcos Júnior já está habilitado, já está treinando aí com o elenco, na parte mais física, e deverá compor o banco de reserva do Clube do Remo. Vitor Andrade é um jogador que vem surpreendendo nos treinos, já ouvi falar muito bem dele antes de chegar ao Remo, ontem e hoje já mostrou que é um jogador diferente, serelepe, num contra um, onde quebra marcação, onde quebra linha defensiva, o jogador vai ser muito importante, e vai vir para suprir a necessidade de Lucas Tocantins. O que aconteceu com o Lucas Tocantins? Estava em transição, o que é a transição? Quando o jogador sai do departamento médico para fazer alguns testes, para ver se consegue trabalhar com bola. Muito se noticiou na imprensa aí, em alguns canais que teria se contundido no treino, isso não procede, não se contundiu no treino, o que aconteceu aqui no teste físico, ele não conseguiu passar e vai continuar no DM, não sentiu outra contusão, não tem outro problema. É o mesmo problema de sempre, não consegue nem pisar direito no chão, foi feito alguns testes, infelizmente deverá ficar de fora em mais 15 ou 20 dias, então o jogador que este dia não pode contar, não sabe nem quando contar, então que fique aí treinando separadamente, fazendo seus testes, entregue o DM, fisioterapia, enfim, aí a parte do Nascazolino, pode muito melhor explicar, infelizmente não poderíamos contar com esse jogador, e que ele volte, que volte igual o Kevin, o Kevin voltou de pouco em pouco, sentindo câimbras, mas a parte física do jogador, e principalmente clínica, está recuperada, jogador que teve algumas falhas, duas falhas nos últimos dois jogos, mas é muito importante, está voltando de pouco em pouco, a gente sabe que é um jogador tecnicamente diferenciado, para o nível de Série B, ainda falta pegar mais confiança, mas ao lado do Romessa, ele vem fazendo uma boa zaga, infelizmente o nosso meio-câmbio, principalmente o ataque, vem deixando a desejar, então voltando, o Felipe Conceição não ficará no banco, o Netão assumirá, mas o Felipe Conceição poderá sim, ficar dentro do Bainão, lá passando algumas informações, quem sabe na cabine de imprensa, ou ali perto, na nossa cadeira cativa, é fácil, com os gritos ali, ele pode mudar o time, a qualquer momento, falar para o Netão, para você auxiliar, para que possa fazer algo diferente, infelizmente não é a mesma coisa, de estar ali a beira do gramado, gritando, jogadores sentindo o calor, do novo treinador, mas, temos que vencer, é obrigação, não tem desculpa, assim como não teve desculpa, nas últimas duas rodadas, mas o tempo está passando, os reforços estão chegando, e falando em reforços, o Clube do Remo deve anunciar, a qualquer momento, o atacante diferenciado, do nível de qualidade muito bom, jogador que já jogou Série A, e vem ganhando, um salário muito bom, acima, do que a direita do Remo, costuma gastar, antes, tarde do que nunca, acordaram, parabéns, estava na hora, o Clube do Remo precisando, desse atacante, e Marloni sim, sendo sondado pelo Clube do Remo, Marloni, é um jogador, que estava, no mesmo time, que o Vitor Andrade, lá na Coreia, tem a mesma agência, que o Igor, que o Romécio, que o próprio Vitor Andrade, tem o jogador, que está ali na mesma linhagem, e procede, sem a informação, que o Clube do Remo, fez uma proposta, outros clubes também, de Série B, fizeram proposta para o jogador, bora ver se ele consegue, fechar com o Clube do Remo, é um jogador que está parado, há algum tempo, mas é um jogador, que a médio e a longo prazo, vai ser muito importante, Remo se mantendo na Série B, tem que se manter, é obrigação do Diretor Iazulina, deixar o Remo, nessa Série B, porque não vai adiantar nada, comprar CT, pagar dívidas, e o Remo cair de novo para a Série C, porque não vai ter dinheiro para tirar, nem para a manutenção do CT, a torcida vai abandonar o clube, queira ou não, ainda mais nesta pandemia aí, então o Clube do Remo fica na Série B, já pensou um projeto aí, com o G2, que está melhorando, o Eric Flores, o Vinícius, o Romécio, o próprio Kevin, um Marcos Júnior, um Vitor Andrade, um Marloni, quem sabe esse outro atacante, desculpa que a gente não pode citar nomes aqui, para não atrapalhar, seria assim um time para brigar, para subir na Série B, para a Série A, mas ano que vem, esse ano nós temos que tentar fugir, desta lanterna da Série B, infelizmente a diretoria colocou o Remo nessa Série B, junto com os jogadores, Paulo Bonamengo, que já foi embora, a mínima parcela de culpa, mas jogadores de diretoria colocaram o Remo nessa situação, ainda tem 31 rodadas para o Remo tentar sair dessa situação, tem que sair, tem time para isso, não tem elenco, mas o elenco está se formando, tem time para isso, e falando em time, elenco, o Remo treinou hoje de novo no 4-1, 4-1, alternando para o 4-2-3-1, com Vinícius, Thiago Enes, Romécio, Kevin, na lateral esquerda, Eagle, na cabeça de Ario, o Shoa, no meio campo, Dioguinho e Eric Flores, é o Dioguinho e Eric Flores, isso mesmo, G2, foi fazer o MD, que é o meio à direita, lá pela ponta direita, mais centralizado, fazendo a segunda linha do meio campo, e Lucas Siqueira, ficou no ME, que é o meio esquerdo, e centralizado o Goni, já que Carilhos foi embora, oficialmente ainda não foi colocado nas redes sociais do Remo, mas podem confiar no canal, já está negociando essa saída, vai embora, Gabriel Lima, também outro jogador que está negociando com o São José, do Rio Grande do Sul, para jogar a terceira divisão, que vai com Deus, não deu certo no Clube do Remo, assim como o Carilhos também, sejam felizes nas suas novas, novos times aí, e que possam desfrutar do seu bom futebol, e outro clube, porque no Clube do Remo, não estava dando mais para aguentar, então, teremos que aguentar Gorn, na quinta-feira, contra o Vila Nova, enquanto não chega o outro atacante, mesmo que seja anunciado hoje e amanhã, não terá tempo para ser inscrito no BID, só o Marco Júnior, até então, o Vitor Andrade, transferência internacional, quem sabe não saia hoje, até as 18 horas, ou amanhã, tá galera, e que ele consiga, pelo menos, um pouco de reserva, porque é um jogador muito importante, essa é a formação do Clube do Remo, que eu acabei de falar, 4-1-4-1, o Fernando Pá 4-2-3-1, que foi treinado ontem, e hoje, novamente, foi treinado, e que dê certo, que o Gorn, consiga calar a boca dos críticos, na verdade, não é nem crítica, é realidade mesmo, infelizmente, só fez um gol, na Série B, isso não é médio de atacante, o volante do Clube do Remo, tem dois gols, então, é um dos piores ataques da Série B, muito, portanto, pelo seu ataque, esse é ineficiente, sem qualidade técnica, sem ofensividade, sem agressão, sem chute no gol, infelizmente, o Remo está seguindo um caminho, meio que, vamos dizer, de abismo, mas que dá tempo de se recuperar, 31 jogos, são muitas partidas, quem não lembra, 2006, onde o Remo estava na Série B, para a parada da Copa do Mundo, o Remo estava na zona de rebaixamento, quando voltou no segundo turno, nos últimos 19 jogos, o Remo quase sobe para a Série A, fazendo uma campanha brilhante, ficando em segundo lugar no segundo turno, agora, não chegamos nem a um quarto do campeonato, o Remo tem muitos jogos para se safar, tem que ganhar o Vila Nova, depois ganhar do Brusque, joga fora de casa, depois com o Ponte Preta, jogo de 6 pontos, quem sabe, desses 9 pontos, o Remo não busca pelo menos 7 pontos, obrigação a fazer 6 pontos, tá galera, então, são nossas informações de hoje, resumindo, Felipe ficará fora do banco de reserva, Netão assumirá, Dioguinho continua, ainda no time titular, 4-1-4-1, alternando para 4-2-3-1, time escalado, forma tática de jogar da forma mais prática, está no meu vídeo anterior, aqui na descrição em cima, deixarei o link para vocês, e quem quiser procurar os outros vídeos no canal, por favor, sócio TND também, bombando aí, façam parte, apenas R$ 9,00 por mês, galera, tá, pagam no cartão de crédito, aqui embaixo, seja membro, tem todas as informações do básico, sócio TND, sócio TND, desculpa, básico, ouro e diamante, fique à vontade, concorra a prêmios, e tenha notícias de bastidores, instantânea, direta no seu celular, outra informação também, aqui repetindo, sobre o Marloni, e sobre o novo atacante, que deverá estar chegando aí, nesta semana, no Mastadar, até o jogo contra o Brusque, já estarão, né, aí dentro do Clube do Remo, não sei se no vídeo, mas, sim, informado pelo canal aqui, ou até mesmo pelas mídias sociais do Clube do Remo, tá galera, então, em qualquer momento, a gente volta com mais vídeos, em breve, vamos fazer um vídeo, do torcedor aí, colocando 3, 4 torcedores, para explanar, a sua insatisfação, e também a sua satisfação, perante a diretoria do Clube do Remo, o presidente, e tudo que vem acontecendo no Clube do Remo, e informações do canal, tá galera, então, tudo nosso, nada deles, fique com Deus, curta, compartilhe, desafio feito a vocês, tá, não vou esquecer, preciso de vocês, 7 mil inscritos, até o final de julho, valeu galera, fique na paz, tudo nosso, nada deles, valeu galera. Tchau,